Mais uma Procuro encontrar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Por que este amor que me permanece não traz você Pro meu colo, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Por entre as rochas fria do concreto Eu procuro como louca o teu rosto Procuro encontrar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Por que este amor que me permanece não traz você Pro meu colo, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Amor 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 Legenda Adriana Zanotto